É o Madelão 019, carai, respira e não copia DJ NWT, solta a putaria porra E aí DJ Hazard, é o brabo da putaria E aí DJ Ferrari do TS, só tá fazendo bruxaria de qualidade porra Joga essa buceta pros menores do PCC Aqui é diadema, os caras vai te comer Aqui é diadema, os caras vai te comer Só nessa buceta pros menores do PCC Aqui é diadema, os caras vai te comer Só nessa buceta pros menores do PCC Aqui é diadema, os caras vai te comer Aqui é diadema, os caras vai te comer Eu estou ligando, meu palco, querendo, ouvir essa cara Se estrauni de toute a boceta, botando, socando Você que tá rindo, comoou te botar Coat, coat, coata, cobando, botando, tô rindo Coat, 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 eципene, você tá rindo, comoou te giocando Todos os caras, rodando, tomando, botando, aqui eu posso tocar Todos os caras, rodando, tomando, botando, aqui eu posso tocar Só nessa bocheta, me lembra, bocete sobre Aqui é dia, né, na outra lá mas de brilho Só nessa bocheta, me lembra, bocete sobre Aqui é dia, até na outra, ela vai te arruir